O que você não pula a paz Mas eu repito Eu não fico louco É que eu não amo a luz É que eu não amo a luz É que eu não amo É que a casa é de todos Percebido que não fico louco É... Aí, na moral A maior vez ela é cumprida porra da feira Mas eu vou para ele porra Aí Ela é longa mas não é perfeita Quem quer liberdade do nosso irmão é guarda não Quem tem orgulho de ser com aquele e morar em mistura é o espírito dos outros É em Deus Pela vez que não faz ela tem algo Não te abri Não te abri Ele é duplica A cola da feira Mas tem de rosa O que? Só vocês agora Quem quer vir A gente na terra Hoje não faz pra mim A gente 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 não faz pra mim Música A CIDADE NO BRASIL